E vocês que são Neymar Zéfi, tá tudo bem. Vinícius Júlio, tá tudo bem. Rodrigo, tá tudo bem. Martinho, tá tudo bem. Vocês nunca vão ser Rivaldo. Vocês nunca vão ser Dunga, Mauro Silva, Cafu, Aldair, Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Vocês nunca vão ser. Vocês jogadores de hoje, vocês são uma vergonha. Vocês são uma geração vergonhosa. Mano, a Seleção Brasileira segue sendo pauta e dessa vez é debatida a qualidade dessa geração. Antes da gente continuar com o vídeo, mano, o que você acha dessa geração aí da Seleção Brasileira? É uma geração boa? É uma geração ruim? É uma geração com Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo? O que você acha? Fica até o final desse vídeo aí, mano, que talvez você pode mudar de opinião. E sobre esse assunto, mano, o Neto deu uma opinião polêmica e o Cafu também falou sobre isso. Eu vou mais além, eu vou perguntar pra você hoje, me fala hoje, quais são os três craques brasileiros unânimes hoje jogando no futebol brasileiro? Você vai ter uma dificuldade pra me responder, cara. Nós estamos falando só de três. E não foi só isso que o Cafu falou, não, mano. Então fica comigo aí até o final do vídeo, prestando muita atenção que eu quero saber a tua opinião sobre esse assunto, valeu? Semanas atrás, após um jogo do Brasil, o Neto comentou sobre a atual geração do futebol brasileiro. Presta atenção e vê aí se você concorda. Vocês são uma geração perdedora, uma geração de videogame. Essa geração minha, dos meus filhos, eu tô falando dos meus, dos seus, cada um que vê os seus, mano. Uou, vocês são uma geração que vocês não têm vergonha na cara de jogar bola. Como você tá vendo, mano, o Neto dá uma opinião que muita gente pensa, mas não fala. E não foi só isso que ele falou, mano, porque ele fez uma comparação entre as outras gerações da seleção brasileira com a atual. E agora que o negócio ficou quente. Confere só. Nós não vamos ganhar. Essa geração é mentirosa. A geração de 70, é absurdo, né? A geração de 82 que não ganhou, é um ponto absurdo de seleção. Aí de 94, ah, ganhou Bebeto e Romário? Não, senhor! Os dois laterais, os dois zagueiros, os dois volantes. Mauro Silva e Dumbo, irmão. 98, chegou a final. 2002. Pô, essa é a tirana de 70, é a maior seleção pra mim. De 2002. Rivaldo! Não abre a boca o rapaz, o coitado. O que que o Neymar jogou na seleção mais que o Rivaldo? O que que o Neymar jogou mais na seleção que o Ronaldinho Gaúcho? Que teve uma carreira que se tivesse, seria o maior jogador de todos os primeiros do Pelé. Ele abraçaria o mundo. Não, o cara vai com o passaporte falso no Paraguai. Não, e entra de cara dura, o passaporte. E aqui nesse país, todo mundo paga pau. Ninguém fala nada. Sai de um monte de amistoso aí. Vai ter zé, pô. Os caras esquecem. Os caras esquecem. Ah, pera um pouquinho, velho. Pô, vocês tão brincando. Aí os caras falam assim, ah, o Zico é perdedor. O Zico? O Zico? Meu irmão, aí vocês pensam que essa seleção da CBF, que não é a seleção brasileira, do povo. Aí, pô, a hora que eu penso que vai, sabe? Não, é a mesma coisa. É Richardos, que não tá jogando nada, que joga. É Gabriel Jesus, que duas Copas do Mundo e não fez um gol, que joga. Faz um golzinho no Arsenal, aí vem a ESPN, a Fox, os comentaristas estatísticos. Olha só, ele fez um golaço. Um, duas Copas do Mundo, não fez um gol. Aí vem Matheus Cunha. Nenhum gol na seleção. Tem 39 gols na carreira. Eu tenho, por 22 anos, eu tenho 60 gols. Eu, se derro ela aqui. E o Cafu também falou sobre esse assunto, mas antes da gente escutar ele, se inscreva no canal, mano. Se inscreva aqui embaixo, deixa teu like, dá essa moral pro canal TV Zona Mista, que você vai tá, mano, nos ajudando demais. Você não tem noção, valeu? Então dá essa moral pra gente aí. Como eu te falei, mano, o Cafu falou sobre essa atual geração da seleção brasileira e também falou da identificação do torcedor brasileiro com essa seleção. Dá uma conferida aí só e vê se você concorda. Porque antigamente era muito simples. Nós tínhamos uma identidade muito grande com os clubes. Nós tínhamos uma identidade muito grande com a seleção brasileira. Nós tínhamos uma identidade muito grande com o povo brasileiro. Infelizmente, isso você vê pouco. Você vê a seleção brasileira jogar hoje, você pergunta pras pessoas na rua, o Brasil vai jogar? Ah, vai jogar. Antigamente não, o Brasil vai jogar, você tava com a camisa verde e amarela brigando com o patrão pra não ir trabalhar pra você ver o jogo da seleção brasileira. Porque antigamente nós tínhamos aí uma trajetória que era clube, era seleção e era jogar fora. Inverteu. Hoje você joga dois jogos no clube, vai pra fora e depois você volta pra seleção. Você não cria uma identidade hoje com o povo brasileiro. Você não cria uma identidade com a torcida brasileira. Mas pra você criar essa identidade com o povo brasileiro, como na nossa época, eu fiquei 16 anos na seleção brasileira. Roberto Carlos ficou 16 anos na seleção brasileira. Ronaldo ficou 16 anos na seleção brasileira. Rivaldo ficou 14 anos na seleção brasileira. Marcos ficou 10 anos na seleção brasileira. Quer dizer, nós criamos uma identidade com a seleção brasileira e quando nós íamos jogar com a seleção brasileira, a gente pegava aquilo com unhas e dentes. E o Cafu fez uma pergunta que dá pra gente refletir bem, mano. E essa pergunta eu te desafio a deixar sua resposta aqui nos comentários, porque realmente é muito difícil. Dá uma conferida só. Eu vou mais além, eu vou perguntar pra você hoje. Me fala hoje, quais são os três craques brasileiros unânime hoje jogando no futebol brasileiro? Você vai ter uma dificuldade pra me responder, cara. Nós estamos falando só de três. Eu vou te ajudar dois. Eu vou te ajudar mais ainda. Um. É verdade. Cara, depois do Neymar, nós não produzimos mais um craque que seja unânime com todas as torcidas com o povo brasileiro, que você identifica com o povo brasileiro. Nós tivemos essa joia que foi o Henrik que já tá vendido, nós temos essa nova joia que é o Estevam também que já tá vendido. Quer dizer, vamos lapidar esses meninos do jeito que eles querem, não do jeito que nós queremos. Eu acho que o que falta hoje pra seleção brasileira é a identidade com o povo brasileiro. E aí, mano, você viu que tem muito assunto pra você dar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Primeiro eu quero saber o que você achou do que o Neto falou. E aí, você concorda que essa geração realmente é muito fraca, mano? E realmente o Cafu fez uma pergunta que dá pra gente pensar bastante, né? Então me fala aí nos comentários quem são os três craques brasileiros que jogam aqui no futebol brasileiro que não tem discussão. Quem é craque, pronto, acabou. Deixa aqui embaixo nos comentários. E aí, mano, se você gostou do vídeo, deixa teu like aqui embaixo, mano. E não se esqueça de se inscrever no canal porque a gente aqui só fala de futebol e eu sei que você gosta, valeu? Tamo junto e até a próxima.